Aí, Leandro, fatar número 3. Réan Sandan. Isso, Réan Sandan. Olha a base. Só faço a boca. Réan Sandan. Isso. Separa mais. A base sua está em pé. Procurar mais. Baixar o joelho. Flexionar os dois joelhos. Raul, catar dois. Fiule, baixar mais. Deixa eu ver a mensagem. Deixa eu ver se ele me mandou a mensagem aqui. Ela não mandou, não. Vamos lá, Raul. Catar dois. Réan e Dan. Réan e Dan. Oi. O Álvaro não faz junto com você? Ele não sabe ainda. Beleza. Então, faço a música. Depois a gente ensina ele presencial. Quem é? Quem? Acompanha ele aí, Álvaro. É o outro braço. O outro. Esse finalzinho aí é o outro braço. Quem? Aê. Esse aí que o Álvaro mostrou. O outro braço. Aí, é isso aí. É o braço. Termina com o braço esquerdo. Beleza? Olê. Catar quatro. Réan e Dan. Eu sei um pouquinho. Hã? Não, mas o... De afastar o quê? O dele aí é da faixa dele. O quê? Pronto. Réan e Dan. Vamos fazer. Eu vou te ajudando. Onde dá para te ajudar. O que é? O que é? O que é? O que é? É legal. Olha mais pra frente Lê, olha mais pra frente Tô olhando muito pro chão, tá bom? Tá Ô O Álvaro, faz o catar um sozinho agora Espera um pouquinho, Leandro Agora veio do Álvaro Arruma a câmera aí que eu não tô vendo vocês Aê Deixa eu ver o Álvaro, aí legal Vamos lá, Álvaro, catar um Rean, chogã Eit Um Aê, agora o três Não, o três não é isso não, Álvaro Vamos lá, calma, calma, vamos lá Um, dois, quente Eit Ni San Martelada Busca Eit Não Usa o braço certo Isso, garoto Descendo Soca firme Respirando também Não, isso não Pelas costas, Álvaro Ó Você não tá assim? Ô Raul, ajuda ele aí, Raul Senta assim, ó Coloca a mão aqui Aí, coloca a mão certa Aê, Alvaro Aê, retorna Aí, fica aí, Raul Pra você fazer o catar O catar dois Tá bom, Alvaro Senta, agora só o Raul Catar dois Realidade Realidade É só o Raul, Alvaro Depois você vai outro dia Que? Que? Isso E, legal Que? Beleza Agora vamos fazer Catar 5 É a Yodan Agora é o 5, né? O 5 É a Yodan Dá o outro pé Outro pé na frente Aí, dá o soco Aí, aqui Busca lá, busca Busca lá Não, pelas costas ali Espera aí Espera aí que eu vou te ajudar Você deu o que é aqui, entendeu? Busca aqui, ó Você fez Espera aí, Lê Espera aí Era para sair com esse braço Esse Aí, você sai aqui, ó Vai, sai daqui Não Está aqui, não está? No que há aí? Aí, você vira aqui, ó Contrário, Lê O contrário Pela frente Isso Aí, ó Vai, dá o passo lá Faz assim, ó Aqui para a Dati Isso Aí, estica a outra mão A mão esquerda Para lá, ó Bata a mão Aqui Aí, estica a outra mão Aí, estica a outra mão Pura, estica a outra mão Dá o pulinho para lá Pura É para esse lado? É Você está assim, não está? Aí, você vai pular para lá, ó Aí, garoto Agora, entra lá Agora Defende lá atrás Entra Puxa Lembra, finalista? Puxa 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 a perna Joga Contrário Eita Puxa Com o meio Não, contrário, Lê O outro lado Aê, garoto E aí, retorne Puxa Esse aí Nós vamos ter que treinar Presencial Ou se não Nós vamos ter que estar fazendo ele Pela metade Beleza? Que ainda você não tem que trabalhar com ele inteirinho Raul, é isso aí Nossa aula de hoje está chegando no final Era isso que eu queria ver de vocês Deixa eu ver quem está mandando mensagem aqui O Leandro é faixa O Leandro é faixa O Leandro é faixa Faixa verde Legal Leandro é faixa verde Raul É, então Ele tem cinco catar para treinar Vocês têm dois Beleza? Dois não Vocês têm três Que é faixa vermelha Eu sou faixa vermelha O terceiro Nós vamos treinar na próxima aula Combinado? Vamos ficar com esses dois aí Garantido Que está mais ou menos Não está tão bom Precisa melhorar muito Mas Próxima aula Terça-feira Terça não Quarta-feira Aí nós voltamos a treinar o Catar 3 E Leandro Eu vou querer que você treine Até a metade do Catar Do Rean Godin Para a gente começar a rever ele Parte por parte Beleza? Sim Bom pessoal Por hoje é só É isso aí Eu queria ver de vocês Nossa aula está chegando no final Ah, deixa o povo falar para vocês Todas essas aulas Estou jogando lá no nosso canal Do Outub TV está agora Aí vocês comentam lá Vocês veem se tem alguma coisa de errado Está bom? Está no Outub Quem está nos grupos aí Quem está no grupo de dobrada Quem está no grupo daqui de Matão Quem está no grupo dos projetos Estou colocando no Outub Para vocês copiar E aí fica legal Tudo bem? Boa tarde para vocês Bom descanso E até quarta-feira Se Deus quiser Bom final de semana para vocês Para vocês também Sim Está jóia então Obrigado Tchau Tchau Fica com Deus vocês Tchau 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 Obrigado.